Eu tenho visto isso aí, de indignados, entre aspas, das elites brasileiras, pelos feixes, pelos tuítos, eu vejo os indignados, entre aspas, que fazem esse tipo de movimento. Mas aqui no parlamento, vim fazer um debate desse e dizer que não vai aceitar, não vai aceitar o quê? Vai dar algum golpe? Vai aceitar, sim, foi o resultado da Zula. Sabe por quê? Porque o Brasil melhorou. Esse foi o resultado das urnas. O Brasil melhorou muito e melhorou especialmente para os mais pobres. Por isso, eles optaram por um governo que tenha Bolsa Família, sim, mas que além de Bolsa Família, tenha também para os microempresários, o super simples que a presidenta Dilma fez. Tem também aquilo que a presidenta Dilma já colocou como combate à corrupção, porque não houve governo que combateu a corrupção como o governo da presidenta Dilma, não houve. Aqui em Minas, tudo foi escondido. A CPI dos aeroportos, falta uma assinatura. Se você ensinar, nós vamos ver qual foi a maracutaia dos aeroportos, já que você está tão preocupado com a CPI, assine a CPI dos aeroportos, nós vamos descobrir como que o governador Aécio Neves construiu aeroporto para ele pousar com o avião dele, da família dele, no aeroporto dele, da terra dele. Dinheiro público do Estado, como o vossa senhora costuma dizer, mas aí não tem indignação, porque o senador, esse é rico, é das elites mineiras, ele mora na casa grande, esse pode fazer o que quiser. As elites tudo podem. O preconceito é contra os pobres. É esse que é impressionante que aconteceu no Brasil, desse preconceito. Olha, eu estou avaliando que o Brasil precisa, evidentemente, avançar em muitas coisas. Mas nós fizemos um debate eleitoral e economia. Ora, a economia não é a economia dos nossos sonhos, não, mas o mundo inteiro está em crise, há uma crise econômica no mundo inteiro. O Brasil foi o país que não desempregou como outras economias fizeram. A Europa está um caos de desemprego, senhor Rodrigues. É isso que nós queremos para o Brasil, que fez Fernando Henrique naquela época, onde o desemprego bateu na casa de 20%, na juventude chegou a 30%, é esse o Brasil que nós queríamos? Não. O povo disse, não, nós não queremos esse retrocesso. E o resultado, que dizem que foi apertado, é natural no sistema democrático. Mas tira São Paulo do mapa da votação, já que vocês gostam de falar do Nordeste. Sabe quanto deu, Adelmo? Uma balaiada da presidenta Dilma. Ela ganhou de 56 a 44 se você tirar o Estado de São Paulo, que votou quase massivamente no deputado, no senador S. Nero. Então a vitória não foi tão apertada no Brasil como um todo, não? Ela teve uma vitória que precisa ser respeitada. Ela foi reeleita presidente da república e vai fazer um bom governo. Aqui em Minas, o candidato a S. Ness perdeu nos dois turnos e perdeu para governo. Foi uma derrota cachapante. Será que nem essa prepotência ele tirou daquele sorriso cínico? Devia ter tirado aquele sorriso cínico da boca, porque ele perdeu aqui, dizendo que ele tinha 92% de aceitação, ele tinha um controle da imprensa, um Estado aqui onde nada verdade podia parecer assim. Aí a S. Nero governou Minas, você nem sabe disso. Governou Minas com um choque de gestão, que deixou programas sociais que não foram feitos, que não investiu na saúde e educação, o mínimo constitucional, que é gravíssimo. Não investiu 12% na saúde e não investiu 25% na educação. Mas a indignação tem lado. E depois não quer que se fale de classes sociais. Classes sociais existem no Brasil e o debate é feito politicamente. Foram muitas as melhorias que nós fizemos no nosso país, muitas melhorias. Dentre as melhorias, além de algumas que o V. Exª citou jocosamente, como o Bolsa Família, que aliás é um excelente programa reconhecido internacionalmente, porque divide renda, antigamente jovens, pobres, negros, que eram de escola pública, não tinham vagas em faculdades e universidades, e hoje tem. Outro dia, Adel, fazendo campanha, encontrei duas meninas, em torno de 24, 25 anos, já na metade do curso de medicina, e estão assentadas de reforma agrária. Isso me deu uma alegria tão grande. Hoje o filho da empregada vai buscar ela de carro, depois vai para a faculdade, busca a mãe. Como diz o Lula, ela põe até um perfume francês. A inflação nunca foi... A inflação da Dilma foi mais baixa, na média, do que as do governo Lula, e muito mais baixa do que o governo Fernando Henrique, se você fizer o cómputo inflacionário. Em qualquer item, se fizer uma comparação, nós vamos ver que o Brasil melhorou. Será que é incompreensível que as pessoas votem porque acharam que melhorou? Ou isso é despolitização e burrice, porque são pobres? A elite brasileira não tem o direito, chamando os outros aí nas internets, de burro, de inconscientes políticos, de quem vota com estômago. Eles votaram porque acharam que o Brasil melhorou e melhorou. Obrigado. Obrigado.